Eu tenho um Dani Mazzei no local, onde um dos envolvidos foi encontrado morto agora. O Rabequão já tá no local, departamento de homicídios, muitas equipes da polícia civil. Dani, dá uma geral aí. O nome dele, por favor, Dani. O nome desse demônio que matou Tiago, por favor. Olha, Juca, o nome dele é Carlos Eduardo Oliveira. Tinha 23 anos. Já chegou a informação aqui de que ele tinha um filho de 3 anos, deixou um filho de 3 anos e morreu com vários tiros aí na face, no rosto. A gente tá caminhando aqui, viu, Juca? Porque tem uma grande movimentação policial. O doutor Amoedo também tá aqui. Não sei se ele já consegue passar, adiantar alguma informação pra gente. Mas, claro, a gente tá aqui pra tentar entrevistar, tentar conseguir levantar mais informações. Desde cedo que a gente tá aqui, o corpo estava no carrinho de mão, como você falou, e a gente não para de acompanhar aí. Nesse instante chegou o Rabequão aqui, a gente tá aguardando agora a polícia técnica, o DPT, Departamento de Polícia Técnica. Tem muita gente curiosa aqui no bairro, né? Inclusive tem um morador que tava meio ali escondido entre as árvores. A gente não sabe se é um curioso, se é um olheiro também do tráfico, porque o tráfico tá atento. O tráfico tá sabendo do que tá acontecendo e o tráfico quis dar uma resposta, né? É o tribunal do crime que quis dar essa resposta, mas a polícia tá indo pra cima. A polícia tá indo pra cima pra investigar esse caso e pra dar uma resposta pra toda a população. Pra toda a sociedade aí que ficou comovida com essa situação. A família tá aqui também, claro, eles não querem falar. A gente respeita esse momento também pra família. A família não entra em nada, né? A família não entra em nada. A família sofre. Mostra ali, Cacau, o doutor Amoedo tá aqui conversando com a família. Tá aqui levantando mais informações, movimentação intensa aqui neste terreno em Fazenda Caçanja. Olha aí, ó, chegou o DPT. Cacau, ó você aí, a gente tá ao vivo. Departamento de Polícia Técnica, DPT, chegando aqui agora no terreno. É a perícia que acaba de chegar. Bom dia aí. E a gente tá acompanhando toda a movimentação. Primeiro chegou a Polícia Militar, 49ª Companhia Independente de Polícia Militar. Depois chegou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Chegou o Rabecão. E aí agora a gente tá acompanhando ao vivo a chegada do DPT, Departamento de Polícia Técnica, que vai caminhar agora lá pra aquela região do Matagal, onde o corpo foi localizado, onde o corpo foi deixado. O Tribunal do Crime que mata e joga o corpo, desova o corpo, justamente pra poder dar uma resposta. A informação inicial que a gente tem é de que o Carlos Eduardo, que morreu, que foi encontrado aqui o corpo, teria tido participação direta na morte do Tiago Tavares, de 24 anos. A informação é que ele, junto com outros dois comparsas, mataram com requintes de crueldade. Ele estaria com o facão na mão. E aí o Tribunal do Crime, a informação é que o coroa do BDM, do bonde do maluco, não gostou do que aconteceu, quando viu também a repercussão, quando soube também que o Tiago tinha problemas psicológicos e mandou cortar os três que participaram da morte do jovem Tiago. O corpo de um foi encontrado aqui, de onde nós falamos ao vivo, a perícia acabou de chegar no local, Juca, e eu tô aqui atenta, tô aqui acompanhando toda a situação, tô no terreno, e qualquer coisa eu te chamo novamente, viu Juca, volto com você ao estúdio.